Olá, gente. Boa noite. Marcelo Berinati, hoje em Irlandia. A família do Ferreira e do Lara, a família maravilhosa, o Sérgio e as esposas, né? O Isabel está na casa dela já. Obrigado, a Nilva. Gente, eu acho que a gente precisa discutir política em alto nível, que nem o Marcelo Berinati está fazendo o início de Londrina, está buscando fazer isso na região e buscar novas lideranças, né? Para o nosso estado e para a nossa região. Então, a filiação, viu, Marcelo? Do Ferreira e do delegado Lara é um ganho para o PP, é um ganho para o projeto político do norte do Paraná, que são pessoas que realmente têm uma liderança gigantesca, não só em Rolândia, né? Como onde trabalharam, como na Polícia Militar, na Polícia Federal, são pessoas que são referências, né? De honestidade, de amizade, de cumplicidade com todos os seus companheiros. Então, essas nossas aqui em Rolândia, e que isso seja apenas o primeiro passo, né? De uma grande trajetória dentro do partido. E, gente, quem está do lado do Marcelo, eu posso falar para vocês, né? Eu já, há mais de 10 anos ao lado dele, é uma família. Que vocês venham fazer parte dessa família, e que Deus abençoe a trajetória de vocês. Eu gosto tanto dessa cidade, vocês podem me chamar para mais churrasco, viu? Porque eu até escolhi a minha senhora, a minha esposa, desde que ela vinha. Se eles não falassem, o Paulo de Magalhães... A gente quer agradecer, né? A filiação sempre é um ganho para os partidos políticos. A gente sempre ganha com todas as filiações, principalmente filiações importantes. E você falou em Norte do Paraná, mas eu falo em nome do Estado do Paraná, do Ricardo Barros, da Maria Vitória. E eu vou falar uma coisa que o Marcelo não gosta muito, mas eu vou falar. A gente deseja, é o nosso sonho do VP, né, desde, né, Bruno, que o Marcelo seja o nosso próximo candidato a governar. Obrigado! Então, Marcelo, nós temos trabalhado, ele não gosta, mas eu falo em todos os lugares onde nós vamos. Agradecer a acolhida da Elisângela, do Ferreira, o Lara, a Nilva, que é um pouco parente minha da vida toda, desde que eu sou criança. É, sou minha também. Eu sou sobrinha da irmã dela, a Deise, que é uma pessoa que sempre está comigo, trabalha, ela tem, trabalha no Estado e numa pasta que eu atendo, que é a pasta das mulheres. Então, a gente sempre está em contato. O PP ganha, o partido ganha, o Brasil ganha e a gente pretende só trabalhar. Eu sou uma vereadora bastante atuante aqui na Câmara de Rolândia, tenho uma socradoria da mulher, atendemos no momento de 19 mulheres de violência dentro da casa, contém um pouquinho da lua de tudo que a gente tem feito lá. Sou a primeira mulher presidente da CCJ no município de Rolândia. Tem política social, políticas públicas para todas as pessoas que necessitam. Parabéns aos novos filiados, o partido ganha muito. Política, ela é feita assim, um dia você está em outro partido, um dia você está tudo junto e todos precisam caminhar. se vocês entrarem no PP, vocês vão entender que nós somos uma grande família. Nós estamos sempre juntos. Quem entra no PP não sai. A gente tem muitos eventos partidários juntos. Nós sempre trabalhamos juntos e isso que é importante. Sem vindo, zero ação. Eu vou pedir então para o nosso futuro deputado estadual para dar um... Federal, federal. Federal, boa noite, Ferreira. Ou vamos começar pelo estadual. Vamos lá. Vamos começar pelo estadual, depois o federal. Lá, delegado lá. Falando no meu coração para toda a comunidade, por que que nós migramos para o PP? Porque nós começamos na última eleição municipal, debutamos, nós não éramos políticos de carreira, e a partir de então nós pegamos gosto pela coisa, porque sabemos que a nossa condição de experiência e de trabalho, no meu caso, 42 anos como policial militar, primeiro e depois federal, convivendo com as mazelas da sociedade, com o Ferreira, 35 anos de policial militar, onde nós vivemos, até hoje o que temos, o que somos, é graça ao povo paranaense, que paga, enquanto nós estivermos vivos, pagará os nossos salários, os nossos proventos. Então é o nosso dever dar a retribuição para a comunidade. E na experiência que nós tivemos na campanha municipal última, onde nós fomos o único partido que concorreu sozinho, nós vimos que, para ter força, precisa ter união. E daí, nessa mudança, nós sempre fomos, pela própria origem nossa, de apoiar a autoridade constituída, seja do vereador ao presidente, nós somos Bolsonaro, defendemos o Brasil, defendemos a democracia, e procurando vários partidos, partidos nos procuraram, e nós tivemos a graça e satisfação de despertar o nosso interesse pelo PP, e o PP nos acolher, como a Cristina falou, o Bruno fala, o Marcelo sempre diz isso, que é uma família, e é justamente isso que a gente precisa. Então nós temos o objetivo, primeiro, de constituir uma força maior para defender os interesses da comunidade de Rolândia. E também, a política, ela começa no município, mas ela se expande, vai até a presidência da República. E o nosso próximo passo, também, é trabalhar na eleição de governadores. E nós, embora você não autorize ninguém a dizer isso, mas ele vai ser o sucessor do Ratinho. Ou seja, porque, não porque ele é do nosso partido, não, porque ele tem uma vida. Esse homem, quando entrou para deputado federal, criou-se com expectativa em cima dele. Todo mundo batendo nele, ele fez um excelente mandato, todas as vezes que ele esteve lá em Brasília, ele defendeu, não só Londrina, mas a região. E como prefeito, gente, basta dizer que ele é o prefeito mais reconhecido do Brasil. E a gente que vai para Londrina, a gente vê a coisa acontecendo, né? Eu sei que você está com uma dificuldade imensa, você não tem o que mais fazer, né? Tudo que estava a ser feito, ele fez. E se você não está pronto agora, vai ser nos próximos anos. Por quê? Porque realmente ele assumiu a missão de construir para a comunidade, porque ele é a comunidade, na área de saúde, ele é um médico que tira plantão, que amanhece, e diz que é muito reconhecido, porque além da competência médica, também diz que ele faz comida para todo mundo, né? Comida dele se faz a beleza. Então, por esse motivo, nós estamos no PP, e esperamos pedir-nos a Deus que abençoe essa união, e que ela se prolongue por quanto for necessário. Obrigado, gente. Muito bem. Sargental Ferreira. Sargental Ferreira. Boa noite a todos, meus amigos, colegas. Primeiro, eu quero agradecer a Deus por estar aqui com vocês. É muito difícil. Você acha que uma caminhada é fácil? Não é. Para mim, chegar até aqui, perto de um homem grande e pequeno ao mesmo tempo. grande, você é um cara, falar você, que você é maior do que eu, eu acho, né? Formado em Direito, formado em Medicina, por vir de uma família humilde, de uma mãe professora, que não tem muito valor no nosso país, né? e então eu sinto honrado de vir de uma região que é o Vale de Jequitinhonha, pobreza, não conheci meus pais, sou órfão, não choro por causa disso, que eu cansei de chorar, mas eu quero vencer que eu sou um cara insaciável para tentar. igual eu dizia o Raul, tente outra vez. Então sempre vou tentar até morrer. Por quê? Porque você não pode desanimar. Eu fico olhando uma pessoa igual o Marcelo, eu conheci o Marcelo lá na chácara do Coronel Deliberador, que também é um coronel que passou na minha vida um milho simples, que você vê outras pessoas que são inferiores a ele, que chegou a um patamar que se sente perente. Você pega um coronel igual o Zé Luiz, que está aqui, coronel Zé Luiz, porque sou humilde. Então o cara chega no patamar profissional, mas ele não larga a raiz dele, igual o Marcelo. Sinto uma honra que você está na minha casa. Fico muito honrado, não só você, a Cristina, uma pessoa que nunca veio na minha casa, sinto honrado que você está aqui, Cristina, que Deus te abençoe, que dá inteligência para você na Câmara. Quero agradecer muito, muito do coração o meu vizinho, o Moreno, o Bruno, é um excelente de um cara, é um cara que você poderia colocar debaixo da sua asa, seu braço direito, e falar, vem comigo, que é um cara fiel, e a gente tem que ser fiel ao partido. O PP é um partido grande, hoje enorme, é potente, e nós temos que se unir com o PP. seja com vitória ou seja com derrota. Pode ser a vitória lá também do Ricardo lá, não tem problema, ela possa, que ela possa torredir, o Ricardo é uma pessoa excelente, que é vice do governo, vice do governo, do Bolsonaro, sou bolsonarista, né, e eu fico contente de ver os meus amigos aqui, de ver pessoas que às vezes a gente não pode decepcionar, viu, prefeito, você olha assim, ó, você vê aqui, ó, a Jaqueline, você olha lá o empresário marido dela lá na esquina do Fernando, esse jovem tem uma tremenda experiência na vida política, que é o Farina, tá de azul, muito obrigado, porque azul vem do PP. E não envelhece, não, não envelhece, não fica velho, e é um cara que o coração é azul, viu, Marcelo? Ele é PP disfarçado, ele é azul. Aí você vê a esposa do Bruno ali, ó, a mulher linda, é inteligente, o Bruno não é bobo, o Moreno, excelente de um cara que você tem lá, inteligentíssimo, inteligentíssimo, meu vizinho, subtenente Jerônimo, o coronel lá atrás, aí eu convidei o coronel aí, ele falou, ah, não vou, porque fulano não deixou eu ir, mas eu queria estar aí, é padrinho do meu filho, então não vou citar, porque é falta de ética, dei lá um pouquinho, coquinho, lá se formou comigo, direita de rodada do PP, doutor Mauro, que é amigo do Riquião, dormia junto, o Riquião está lá, está vestido de zebrinha lá, né, doutor Mauro, chiquinho de azul, PP no coração, né, chiquinho, o filho do Francisco, o Ticão aqui, o sobrinho do Banzella lá, que vai ajudar na campanha, viu, ele é Marco Brasil, mas no fundo ele é terreiro, e lá nós só me, vamos somar, vamos somar, nós só me, que ajudou o Ticão, disse, sabe, que a gente, esse aqui, contador, contador, foi do nosso partido, contador, né, agora já assumiu o PSC, doutor Edmar, sou excelente profissional, que é um promotor, de respeito em Cambé, criminal, nós somos amigos, antigamente, nem sonhava ser promotor, porque às vezes você pega amizade com uma pessoa, ele era dentista, profissional, era dentista, né, era um cara que arrancava a dente, não cobrava nada, o primeiro irmão que eu falei, era dentista e promotor, hoje ele é juiz federal, é presidente prudente, é? Olha que interessante, sob tenente Araújo, eu acho que o presidente, é meu eleitor, o sub é pai dela, esposa também, sob tenente, um líder, um líder, um líder em, um líder em 1987, meu irmão, eu estive lá em São Paulo, no sexto de setembro, brigando com o Bolsonaro, estamos lá, estava junto, e vamos continuar juntos, esse é meu irmão, vamos ver o Bolsonaro, nós três, está falando, esse é meu irmão, que é essa minha esposa, porque sem ele, ela não chegaria a lugar nenhum, né, atrás de um homem, tem uma mulher, a gente chega a sair, é a minha, não, meu prefeito, eu sinto muito honrado, estou emocionado, da presença do senhor, do Bruno, da esposa, dos meus amigos, que estão aqui, né, foi em cima da hora, de convidar, então, eu vou sair candidato a deputado federal, para fazer a diferença, não para falar, eu sou, quero ficar no PP, quero concorrer, eu junto, o delegado Lara, queremos concorrer, para o município, nas próximas eleições, vamos brigar, brigar no sentido, na urna, né, eu quero entrar no PP, com humildade, eu sei que, tem o pessoal mais antigo lá, né, quero respeitar todos, nós temos uma vereadora, que representa aqui, o nosso município, e eu, delegado Lara, para fazer a diferença, sou formado em Direito, sou bacharel, pós-graduado penal, processo penal, né, meu papel, como deputado federal, fiscalizar, a legislação, trazer benefícios, para a nossa cidade, prefeito, estou precisando aqui, prefeito, de casas populares, que não tem, os coitados aí, que pagam, o aluguel, ganham salário, muito pouco, e a cidade, está, mais e mais, em decadência, a gente não gosta, de ficar criticando, né, mas, a gente, eu acho que, tem que entrar, e fazer a diferença, essa diferença, que a gente tem que fazer, é ficar do lado do povo, o povo, precisa do prefeito, o Lara, é um cara, preparado, para estar, a Rolândia, tem condição, de ter dois votados, agora, nós, e eu quero ser federal, fazer a diferença, prefeito, Marcelo, conte comigo, você é um cara, competente, o Ratinho, está perdendo, um grande, vice-governador, está perdendo, o Ratinho, está perdendo, um grande, o Ratinho, espero, que não chegue a ser você, é um cara, bem preparado, um dos melhores, prefeito do Brasil, foi considerado, para mim, o 01 é o Marcelo, o 02 de Arapondas, e assim, sucessivamente, eu acho que, Belenati, parabéns, para você lá, eu morei em Londrina, ali na Pernambuco, esquina com a, na Pernambuco, esquina com o Espírito Santo, obrigado, Deus abençoe, que se encontram, que se encontram, para ser, para eles, sejam eleitos, e façam um bom trabalho, para a comunidade, é isso tudo, bem, eu quero agradecer, nós, minha casa, vamos agradecer, vocês todos, e pedir a Deus, em primeiro lugar, que abençoe, os dois, que vão concorrer, se for da boa margem de Deus, que eles façam as diferenças, amém, obrigado, mais alguém, quer falar alguma coisa? Marina, Moreno, doutor, Coronel, doutor, quer falar? Agora o grande líder, né? Bom, então, boa noite a todos, né? Primeiro, agradecer, viu, Daniel Zé, ter aberto, a sua casa, para nos receber, agradecer a senhora, agradecer a dona, dona Nilva, a gente está na vida pública, se você não tiver o apoio, da família, é muito difícil, você seguir, em frente, ontem eu cheguei em casa, era depois da meia-noite, hoje, cinco horas da manhã, eu estava na empresa de coleta de lixo, falando com os coletores, enfim, então a nossa vida é muito, muito corrida, então, Deus abençoe muito vocês, que vão ter que ter compreensão, né? E, com certeza, darão apoio para os seus maridos. Agradecer, Ferreira, obrigado por ter aberto a sua casa, é uma honra para mim, estar aqui, delegado, Lara, comentar o Bruno de Iratã, Está aqui a Deise também, nossa querida vereadora, que está brilhando, brilhando, eu estava em um evento em Curitiba, a fala dela foi a mais aplaudida do evento, o evento das mulheres, então, fica a minha gratidão, por exemplo, o Rodrigo, que não pôde vir também, em razão, nosso presidente do outro partido, ele está com o familiar internado, mas ele falou que estava tentando, para mim é uma alegria muito grande estar aqui, muito grande, talvez alguns não saibam, mas eu sou médico em Rolândia, ah, pera lá, mas você não está atendendo? Não, não estou, porque a lei não me permite exercer, a minha função de médico do INSS, então, eu fui licenciado, eu atendia três vezes por semana em Cambé, e duas vezes por semana, aqui em Rolândia, do INSS, e antes disso, viu lá, eu fui médico do posto de saúde do Jardim Oliveira, né, e daí eu tive, Deus me abençoou, fui eleito deputado federal, e eu destinei uma emenda, a reforma que foi feita, ainda na gestão do, o doutor Francisco Lidas, né, e acho que ele que inaugurou, foi feito com recursos que, que eu consegui, para reformar o posto de saúde da Vila Oliveira, e o Raio-X também, eu acho que pouca gente sabe disso, pouca gente sabe disso, não foi reforço, muita gente, estava de deputado federal, gente, Rolândia tem quase 50 mil eleitores, eu vou ser muito franco com vocês, a importância que tem a cidade ter deputado, é um grande diferencial, né, o Ferreira colocou muito bem aqui, Lara, você também falou, o Cobra, na minha opinião, vai ser um dos deputados mais votados, do Estado do Paraná, até porque fez um bom trabalho, expandiu as bases eleitorais, ele é um cara extremamente trabalhador, e Rolândia tem condições de eleger, dois deputados, você imagina o seguinte, quantas cidades do Paraná, tem dois deputados, pouquíssimas cidades, e Rolândia tem essa oportunidade, deputado federal, quantos candidatos serão de deputado federal, até agora é eu, depois de hoje não vai ter nenhum, porque eles vão ver que eu estou calçado, da calçada e do Marcelo, olha só, quase 50 mil, quase 50 mil eleitores, se tiver 40 e poucos mil votos válidos, a cidade tem condição também, de eleger deputado federal, só a cidade, eu não estou contando nem a, a região metropolitana aqui de Londrina, com Arapongas, as outras cidades aqui até, é poricatou, enfim, tem condições de ter um deputado federal, e isso faz a diferença na vida de uma cidade, eu fui deputado federal, e isso me ajudou demais como prefeito, eu sempre falo o seguinte, eu não ganhei a eleição de 2012 de prefeito de Londrina, e Deus me abençoou por não ter ganhado aquela eleição, porque na sequência eu fui eleito deputado federal, naquela ocasião eu tive a maior votação da história de Londrina, 97 mil votos só em Londrina, até hoje o deputado que fez mais votos, ela fez 59 mil, nós fizemos 97 mil votos para a deputada, fui muito bem votado em Rolândia também, naquela eleição, e ali a gente construiu, conseguiu construir grandes amizades, e a vida pública não é diferente de nada, gente, da vida que a gente vive, que o doutor vive na promotoria, o doutor tem que se dar bem com o juiz, tem que se dar bem com o funcionário, tem que se dar bem com a tia que serve o trapezinho, isso abre muitas portas, e a gente trabalhou, Ferreira, muito em Londrina, focado nesse sentido, primeiro fazendo as reformas que precisavam ser feitas, na cidade, reformas duras, apanhei até não querer mais, por fazer o que tinha que ser feito, reforma administrativa, da previdência, planta de valores do PTO, privatizamos a Serpontel, Serpontel, para vocês terem uma ideia, estava devendo 700 milhões de reais, e tinha de patrimônio 51 milhões, tudo que a Serpontel tinha, antena, carro, prévio, valia 51 milhões, ela devia 700 milhões de reais, ninguém queria mexer com aquilo, era uma bomba que ia cair no colo da cidade para pagar, privatizamos a Serpontel, e agora a nossa Serpontel de Londrina, a empresa que continua lá, ganhou o 5G, ganhou da Oi, ganhou da TIM, ganhou da Claro, ganhou da Vigo, para instalar o 5G na Amazônia inteira, no estado de São Paulo, que é o maior PIB do Brasil, é mais rico até que a Argentina, o estado de São Paulo, e ganhou em todo o sul do Brasil, paralelo a isso, projetos, projetos, e articulação de buscar e captar recursos, é isso que aconteceu com Londrina, a cidade foi transformada, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, porque o papel do deputado é fundamental na vida de uma cidade, gente, imagina se Rolândia elege o Ferreira, deputado federal, e elege o Lara, deputado estadual, quem vai ganhar, é a população da cidade de Rolândia, e eu que vou ganhar a emenda, e a população que vai ganhar, então assim, é um trabalho de boca a boca, é importante, viu Ferreira, que vocês passem a mensagem, para a população de Rolândia, da importância que tem, exatamente, Rolândia ter deputado, para representar a cidade, muitas vezes, isso acontece em outras cidades também, e não é crítica, porque o voto é assim, às vezes o cara daqui de Rolândia, o voto é um cara lá de Fasco de Iguaçu, não é nem por mal, mas o cara lá de Fasco de Iguaçu, não vai poder dar uma atenção, como você que mora aqui, está perto, está vendo os problemas, que você vai dar, então é muito importante, conversar com as pessoas, e transmitir, essa mensagem, da importância de ver, o deputado federal, e mais um, o deputado Sábado, contem com a gente, o Progressista, é um partido, que respeita, suas lideranças, tanto que eu estou lá, há vários anos, estou muito franco, muitas vezes, discordei do partido, no Congresso, não votava do jeito, que o partido queria, e ninguém nunca me encheu, o saco na vida, dava total liberdade, para a gente trabalhar, no sentido, que a gente, acreditava, né, então isso vai ser, muito, muito importante, para vocês também, porque às vezes, tem uma matéria, polêmica lá, que você não sabe, você tem uma maneira de pensar, uma partida que você quer, que você siga, por outro bom, boa sorte, que Deus abençoe muito, a vida de vocês, e que a gente puder fazer, para ajudar, para colaborar, com vocês, é importante, que estejamos, todos unidos, unir, a cidade, de Rolândia, em torno da candidatura, de vocês, conversei, antes de vir para cá, com o Rodrigo, conversando, com a Cris, tem espaço, para todos, né, e para a gente, plantar uma semente, para que, fortaleça, essa base política, aqui de vocês, na cidade, de Rolândia, Deus abençoe mesmo, estou muito feliz, estou honrado, de vocês estarem vindo, para o partido, né, conversei ainda, essa noite, com o líder de governo, Ricardo Basso, o nosso partido, vai estar com o Bolsonaro, nas eleições, já está defendendo, não foi feita a convenção, ainda vai estar, e o governador, está defendendo, o governador, com o Ratinho, o Ratinho, vai estar com o Bolsonaro, também, não sabemos ainda, não sabemos ainda, mas a princípio, sim, convida o Lara, para estar presente, do seu lado, juntamente com o Ferreira, vem cá, vem cá lá, pessoal, vem aí, o pré-candidato, o deputado, o deputado federal, o delegado Lara, pré-candidato estadual, juntamente com o Marcelo Belenat, e para encerrar, eu queria dizer para você o seguinte, tem muita gente que fala, que não gosta de política, até por, por tudo que vê, dos problemas que acontecem, no Brasil, mas está errado, é através da boa política, que a gente vai mudar o país, você faz política, até na tua casa, não vai, dona Elisânia, ou chega em conversa, tem que conversar, tem que debater, tem que dialogar, e é isso que é a boa política, é possível fazer, eu fui num evento, dias atrás, e eu falava lá, eu me emociono demais, demais, eu falei, nós estamos com obra por toda Londrina, é viaduto, é duplicação, é pôr saúde, é creche, é iluminação, em LED, é asfalto, enfim, por toda a cidade de Londrina, mas quando você faz a obra, não é a obra que você está vendo, é o que aquilo vai mudar, para melhor a vida das pessoas, e a gente tem que saber a dor dos nossos irmãos, a dor dos nossos irmãos, eu me lembro, um dia que eu fui entregar o uniforme escolar, fazia 10 anos que Londrina, não fornecia o uniforme escolar, para as crianças, e eu não imaginava, acabou a solenidade, era uma entrega simbólica, para uma escola, chegou a mamãe, botou a mão no meu ombro, assim lá, e ela estava com o olho, marejado de lágrima, aí ela falou para mim, Flória, eu queria te agradecer, eu falei, não, você não precisa agradecer, é minha obrigação, ela falou, eu queria te agradecer, eu fico arrepiado, eu lembro, eu queria te agradecer, porque você está vendo esse menino aqui, ela estava de mão dada, com a criancinha, ele não queria mais ir para a aula, sabe por que, que ele não queria mais ir para a aula? Porque a mãe dele, não tinha condição, de comprar roupa para ele, estava com a roupinha maltratadinha, e aí ela usou esse termo, que os amiguinhos, ficavam mangando dele, tirando o sarro dele, e aí ele estava, tão traumatizado, que ele não queria mais ir para a escola, e ela falou, agora isso mudou, porque todo mundo vai estar com a mesma roupa, ou um dia, nós fizemos mutirões de saúde para tudo, um dia que, eu fui fazer entrega de aparelho auditivo, entregamos milhares de aparelhos auditivos, e eu me lembro que estava lá a Rede Globo, que enfiou o microfone na boca de um senhor da aula, e ele estava assustado olhando para cima, e perguntaram para ele, está tudo bem? Ele falou, está um barulhão, está um barulhão, assustado, sessenta e poucos, eu fico aqui errado, quando eu ia falar, sessenta e poucos anos, estava ouvindo pela primeira vez, sabe por que ele não ouvia? por que ele não tinha dinheiro para comprar um aparelho auditivo, que custa, naquela época custava sete mil reais, ou quando nós fizemos mutirão de dentadura, dentadura, você sabe quantas pessoas que são banguelas tem no Paraná? Você tem ideia ou não? Não. Um milhão de pessoas, no Paraná, no Paraná, fizeram mutirão de dentadura, e aí eu postei no Facebook, mutirão da Ana de Sánchez, viu, Daniel? Mutirão. Aí teve uma moça lá, e trouxe aquelas carinhas, sabe aquelas carinhas chorando de bizarizada? E marcou um amigo dela, e chorando de rir, porque ele estava fazendo um mutirão de dentadura. E aí eu entrei no perfil dela, entrei no perfil dela e vi que ela fez as fotos, era uma moça bonita, quando foto, sorrindo de orelha a orelha, uns dentão bonitos, viu, Fale? E aí eu não faço com isso, mas eu falei, dessa vez eu vou fazer. Voltei lá no comentário dela e falei, o fulano, com todo o respeito, se você não tivesse dente na boca, você ia postar foto tua no Facebook, sem os dentes na boca? Se eu tivesse com vontade de comer turresmo, como é que você ia fazer se eu não tivesse dente na boca? Se eu não tivesse dente na boca, como é que você ia fazer para comer essa carne, que Deus nos abençoou, de estarmos comendo hoje? Por que eu estou dizendo isso? A gente tem que sentir a dor dos nossos irmãos. Às vezes a gente nem imagina o que é. Nós estamos fazendo um programa de regularização fundiária, Londrina, que quase ninguém vê, mas Londrina tinha ocupações, que na verdade não são mais ocupações, porque tem 50 anos, tem 40 anos, tem 30 anos, já é, usa o capião, já estão regularizadas, a gente vai lá, regulariza, faz asfalto, faz água, faz esgoto, põe iluminação em LED, dá dignidade para as pessoas, e entregamos, não tira de posse, é escritura registrada em cartório, só a escritura custa mais de mil reais, damos isso para as pessoas. E aí um dia nós vamos fazer isso, no Jardim Rosa Branca, do lado da rodoviária de Londrina, não sei como não é, não tinha asfalto, não tinha nada, fizemos tudo. E aí uma senhora de idade, que morava ali, fazia 52 anos, chegou para mim, é inacreditável o que eu vou falar. Acabou a solenidade, ela me puxou, coitadinha, não conseguia nem andar direito, tem 30 e poucos anos, chegou e pegou o meu braço, falou para eu te agradecer. Eu falei, não, a senhora não precisa me agradecer. Ela falou, não, eu quero te agradecer, porque agora eu vou poder realizar o sonho da minha vida. Sabe qual que era o sonho da vida dela? Ela falou, eu vou poder comprar no crediário da Casa Bahia, com o forno de micro-ondas. E sabe por que ela não podia comprar no crediário? Porque ela não tinha endereço. Ela não tinha endereço. Os jovens não podiam pedir emprego, tinha que mentir onde morava, porque não tinha um endereço. Isso em Londrina, que é uma das melhores cidades do Brasil, aqui no norte da Paraná, assim como o Rolando. Então, são tantas histórias, são tantas coisas que eu vivenciei nesses cinco anos que estou vivenciando, que emociona demais a gente, você poder transformar para melhor a vida das pessoas. e essa é a função de vocês. É uma missão de vida, é você poder atuar como um instrumento de transformação na vida das pessoas. Então, que Deus abençoe muito vocês. Contem comigo, vão fazer uma reunião, me chamam, eu venho, se, quando isso não pode mais, mas enfim, o que vocês forem fazer, estamos juntos para ajudar, trabalhar, para que a gente possa ter dois deputados a mais, um estadual, um federal, não de Rolândia, de Rolândia sim, mas deputados da região norte do Paraná. Sejam bem-vindos ao Progressista, boa sorte, pelo abençoe. Parabéns, obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez sua presença. A gente, como policial, vê que você é uma pessoa verdadeira, quando a pessoa fala, vem do coração, e você olha na gente. As pessoas que olham, um do outro, está falando a verdade. Quando você senta com alguém, alguém olha para você e conversa, essa pessoa está falando a verdade. Você pode ter certeza. Na experiência de policial há 35 anos, como policial militar, tem um delegado aqui da Polícia Federal, que também sabe disso, é um pouquinho mais elevado intelectualmente, porque eu, ele sabe disso. Quando a pessoa conversa com a outra, que olha nos seus olhos, ele está falando a verdade. parabéns pela sua unidade, parabéns pela sua família e por quem você é. Não que você hoje é prefeito, por que você é o Marcelo Belenados. Muito obrigado, Obrigado por você. Você tem uma honra. Vamos cibiar os homens, né? É. O vereador e você. Vamos lá. Vamos. A apreciação, a cidadora. Está com alguém, por isso? Vamos colocar a data. Que data que é hoje? Hoje é dia 21. Cris, tem a outra aqui, Cris. Certo mesmo? Cris, tem a outra aqui. Será que você estava filmando? Vamos colocar na sua cabeça. Perdeu o voto. Vamos tirar um fotinho, né? Vem cá, Cris. Vem cá, Lara. Vem cá, Lara. Vem cá, Lara. Vem pro Lara aqui. Aqui é Cris. Aqui não tem muita coisa aqui. Esse é o famoso Maurício. Vamos guardar. Tirou, tirou, velho? Tirei. O Maurício não tirou ainda. Espera aí. O Maurício não tirou ainda. É, Maurício, Maurício. Esse não é prazer. Essa dele é o Egito. Essa dele não tirou. Ah, quem tirou? Tira, moleque. Olha lá, Mariana. Foi? Viva! Perfeito. Círculo atrás. Tira, valeu? Tira, valeu? Tira, valeu?